Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês e galera estamos aí para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos jogar mais um pouquinho aí o modo versus para a gente poder aí continuar a nossa série de duelos do jogo, desse querido jogo Gears Pop, né? Bom pessoal, aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero dar uns upgrades nos personagens, eu estou tentando mudar aqui um pouquinho a minha base de jogo aqui, tentando seguir as dicas aí de alguns inscritos do canal, inclusive se você tem dicas para o canal Aliados Gamers BR aí, eu sou noob no jogo, então seria muito bom ter sim a dica de vocês e eu quero agradecer as dicas do Cry Baby, o Cry Baby deixou umas dicas bacanas para a gente aí, muito obrigado, beleza? Vamos dar uma melhorada aqui ó, no personagem, no Gear Lancer aí, eu estou tentando trazer mais Gears para dominar territórios do que Gears de batalha direta, tá? De ataque direto, vamos dar um upgradezinho na granada, a granada eu estou utilizando mais para matar Sniper, como é o meu amigo, como o meu amigo Cry Baby deixou aí para a gente nos comentários, né? Vou tentar seguir a dica do Cry Baby nesse vídeo e vamos ver se eu consigo ganhar, vamos ver se vai dar certo, tá galera? Também eu quero agradecer ao Menap aí, que ele criou aí para a gente poder jogar aqui ó, deixa eu até mostrar para vocês aonde que eu vejo isso mesmo gente, modo horda aqui, ó aqui ó, modo horda, ele criou aqui, quer ver? Deixa eu colocar para batalhar aqui para a gente ver, é, encontrar um aliado, enviará convite, ok, só para a gente ver aqui, confirmei, não é aqui que vê? Não, não é aqui que vê, beleza, deixa eu cancelar então, hahaha, não lembro de onde que vê galera, peraí que eu vou lembrar, vou lembrar aqui ó, no social, deixa eu ver no social, aqui está o grupo criado aí, é, pelo Menato, né? O grupo Aliados Gamers, se quiser jogar aí o modo horda, só vem, em breve estarei gravando também o modo horda para a gente poder trazer aqui para o canal, beleza? Bom, vamos voltar lá para os Bottoms, aqui estão os Bottoms e eu vou dar um upgradezinho aqui nos Ratches, eu não usei ainda os Ratches, peguei eles para usar nesse vídeo no lugar da granada de fumaça, porque eles são aqueles bichinhos que vai aos montes e ajuda muito a confundir o adversário e a ter um ataque múltiplo ao mesmo tempo, né? Então vamos lá, vamos para o jogo então, vamos lá então, aqui ó, início e vamos começar o nosso primeiro duelo, opa, não é modo horda não, é duelo aqui ó, vamos duelar primeiro o duelo comum, né? O duelo de versus aqui ó, ae, versus! Vamos para o nosso duelo, vamos ver quem vai ser aí que vai nos enfrentar, é o Legion, o Legion é o personagem de hoje aí que vai nos enfrentar nessa batalha épica em busca do baú dourado, da sequência de vitória perdida, né? Que eu já perdi aqui algumas, eu estava indo em uma sequência muito boa, mas acabei perdendo aí, achei uns caras realmente muito fortes e muito bons na estratégia, muito melhor do que eu, diga-se de passagem, Então, né? Perdi, para variar, perdi duas seguidas Vamos lá, colocar o sniper aqui para dar uma cobertura aqui ó Vamos lá Coloquei o granadeiro e o sniper para dar uma cobertura e vou soltar a Kate desse lado, que ela vai chegar atropelando geral, enquanto a gente toma território aqui Vamos já soltar esses retes, né? Para eles fazerem a festa aí Boa, boa, granadeiro, granadeiro, granadeiro vai tomando território aqui Ixi, ele jogou, ele jogou granada de fumaça, hein? Caramba, mano Granadinha de fumaça, malvadinha Matou meus personagens, ó, a suprema já está pronta aqui, vamos soltar a suprema do lado de lá Aproveitando que eu soltei a suprema, já vou tomar território aqui pela direita, ó Deixa ele achar que ele está abafando ali, que ele vai tomar uma snipada nas orelhas Aí Vamos soltar mais um ret, isso aqui é ataque de confusão, deixa o cara confuso Só que ele também foi esperto, soltou ali os ret Do buraco, né? Da suprema Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ele se recuperou bem, hein? Está pegando cobertura lá Vamos pegar o gear de longshot ali, ó, só para dar uns headshots nele Ixi, mas o cara é esperto, o cara é esperto O Legion é esperto Soltar a Kate para dar aquela distraída Pegar a cobertura de novo Mais uma suprema pronta Agora vamos com tudo para cima dele, hein? Vamos com tudo, mano Olha o granadeiro, vou soltar o granadeiro, caramba, mano Boa, 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 deu certo Está dando certo Malandramente ele conseguiu ali dar a volta por cima E eu coloquei o cara bem em cima da fumaça dele Olha o sniper dele ali Não, 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 não vamos pôr a Kate, não Vamos pôr esses gears aqui Vamos fazer ataque em grupo para tentar ganhar na quantidade Porque na qualidade está difícil Vai, Kate, vai, Kate, vai, Kate Boa, 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 boa Ixi, ele está vindo com a muvuca ali Tentar pegar ele por aqui, hein? Ah, não deu, não deu, não deu, não deu Vamos soltar os retes Rápido, 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 rápido Ixi, deu uma travadinha ali Caramba, acabei soltando um buraco na onde? Não vi Deu uma travadinha, perdi Aí, está vendo? Perdi Perdi por besteira, hein? Deu uma travadinha Eu fui soltar ali a Suprema Não pegou Não pegou Não sei aonde soltou a Suprema E eu perdi Caramba, os caras estão muito fortes, cara Os caras estão muito fortes 654 aí, o Legend joga muito Parabéns, Legend Vamos para o próximo Vamos tentar de novo Caramba, eu sempre perco o primeiro duelo aqui nesses vídeos, cara Tá com uma maldição aí De perder as primeiras partidas Vamos ver se pelo menos nessa aqui Eu não perco duas, né? Lucky Lord Vamos ver o Lucky Lord aí O que ele manda Se ele manda muito bem Ou se ele é mais um noob como eu Vamos soltar logo Para assustar a criança Um grandalhão aí Já é para preocupar ele, né? Não é para preocupar ele A gente tentar ganhar território Porque Olha, já matou É fogo, cara Mata muito rápido Solta o Zret Para parar esse cara aí Ferrou Vai, enche logo a energia Enche logo a energia Põe um Sniper Põe um Sniper Um já foi ali Ih, mas não vai dar 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 Enche, enche, enche Enche tudo Aê Vai, vamos subir de novo Suprema Preciso de uma granada Preciso de uma granada Nível 4 aí Enche, 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 enche Não, nem vai precisar da granada Deixa eu encher mais Deixa eu encher mais Dá uma cobertura Dá uma cobertura Para o menino Vamos, vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Aí, estamos indo muito bem Essa a gente vai ganhar Ah, eu tentei jogar a granada Na Kate dele Não deu certo A Kate não para, cara É incrível Eu devia ter jogado a granada Nela Esperar dela chegar mais próximo Que eu jogar a granada Agora vai, hein Agora vai Não é possível, mano Cara, eu preciso de um level 6 Agora, 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 agora Level 6 Aqui chegou O morredor Vamos parar esses rat Vamos parar esses bichos tudinhos Boa Tá dando certo Tá dando certo Tamo dominando Tamo chegando Tamo chegando Sniper Chega junto, Sniper Não é muito bom Pôr o Sniper tão perto Mas vamos arriscar, né, galera É o que a gente tem que fazer Arriscar Ganhamos uma Ajudar ali Jogando uma granadinha Na torre Eu sei que tira pouco Mas olha aí Já ajuda Vamos dominar Vamos dominar Vamos dominar Vamos dominar Todas as coberturas Dá conquista Se eu dominar Todas as coberturas, hein Ganhei Não consegui dominar Não consegui dominar Todas as coberturas Mas ganhamos Isso que importa Parece que é um tabu, galera Parece que começo a gravar Eu perco uma e ganho outra É incrível Às vezes eu tenho uma sequência de vitórias E eu não consigo registrar Essa sequência de vitórias aí Muito bom Muito bom Aquela serradinha Vamos ver quantas moedinhas Aí, ó Vinte e cinco Vinte e cinco engrenagens Beleza E uma caixinha aí Pra gente abrir, né Vamos ver aí O que a gente vai ganhar Nessa caixinha Ah não Apesar que tem que somar Tem que deixar rolar, né Pra não ficar gastando As nossas peças de ouro, né É isso mesmo Então tá aí, galera Já estamos aí Inclusive abrindo Uma outra recompensa Nas trincheiras No próximo vídeo Eu vou acessar esse menu Pra gente ver O que tem de recompensa Beleza? Eu vou ficando por aqui Então um grande abraço A todos vocês Deixe aí o seu comentário Deixe o seu like Também pra dar uma força Um abraço a todos vocês Valeu E falou Tchau